Ai que bosta, peraí pra vocês ver Ô diabo! Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar a minha experiência em Paris A viagem que deu tudo errado Mas no final a gente sempre leva as coisas boas, né? Essa viagem foi uma das mais especiais da minha vida Porque é um dos meus lugares favoritos Foi a primeira vez que eu fui pra Paris Então foi muito especial Eu fui com uma amiga minha que já conhecia Já tinha ido três vezes para lá Ela é de São Paulo E a gente tinha planejado há muito tempo Ir pra Paris juntas Por três dias Eu fui primeiro pra Europa E depois a minha amiga me encontrou lá A gente ficou uns dias na casa da minha amiga Que mora na Holanda Então a gente já tinha tudo planejado essa viagem Airbnb A gente já tinha comprado o ticket de trem de Rotterdam Pra Paris, né? Só não tinha comprado o de Eindhoven Que era onde minha amiga mora Pra Rotterdam Porque comprava na hora, né? Era ticket de trem normal Eu falei, beleza Só que o nosso trem era muito cedo E um dia antes A gente foi pra onde? Pro bar, né? Tava em Eindhoven Uma cidade super legal Era verão Tava cheio de festa de estudantes Na época E a gente ficou até quatro e meia da manhã Na rua E o nosso trem Era tipo seis horas da manhã A gente dormiu por uma hora E a minha amiga acordou a gente Se a sua avó Só perdeu o trem E nossa A gente só saiu Deixei um monte de coisa Na casa da minha amiga Só fui com a mala Que tava meio pronta Tudo Saímos correndo Pra pegar o trem Quando chegamos na estação de trem Para comprar o ticket A casinha que vendia o ticket Estava fechada Só abria às oito da manhã Então Ou seja A gente tinha se ferrado Como que a gente ia Pra Rotterdam E lá a gente tinha que pegar outro trem Aí tinha aquelas maquininhas Pra comprar o ticket Só que eles só aceitavam cartão A gente não achou de dinheiro Então E tava tudo em holandês A gente tava perdidona E Eu não tinha cartão de crédito E a minha amiga Tava com quase limite estourando Tentamos o cartão de crédito Ainda bem Que deu certo Pra passar E comprar o ticket Chegamos na estação de trem De Paris Precisávamos comprar Os tickets de metrô Para ir pro Chapa Saint-Lizé Que era onde era o nosso Airbnb Aí Pedimos informações E tal E Chegamos lá Fomos comprar o ticket A gente não sabia como comprar Porque a gente não sabia Que zona que era Que zona que a gente tava E a gente ficou Meia hora E tinha uns três brasileiros Também E junto Não conseguia comprar Aí falamos Vamos comprar na casinha Que daí a gente compra tudo Chegamos no Airbnb Pegamos a chave Fomos subir E a mulher A mulher já tinha mandado Pra minha amiga O e-mail Dizendo que não tinha elevador Que era as escadas Ela falou Ai É cinco andares Mas é tranquilo Tranquilo Ai Tudo bem Tranquilo Vamos subir as escadas Quando a gente chega A escada Era aquela de caracol Cabia uma pessoa Não cabia a mala E a pessoa Na escada Eu estava com duas malas Porque de lá Eu ia Viajar pra Alemanha A minha amiga Tava com uma mala Muito pesada Eu com uma nas costas Uma de mão E duas de E uma de rodinha Na verdade Tava com uma só Eu estava Não estava acreditando A gente demorou Quarenta minutos Para a subida de escadas E as escadas Não eram assim Rodava Era um andar Era Rodava A escada Tinha um espacinho E mais um pouco Era o andar E eram cinco A gente demorou Acho que quarenta e cinco minutos Para subir a escada Foi Sério Pesquisem bem Antes de vocês pegarem Um Airbnb Em paz Chegamos Na porta A porta Não abria Ela simplesmente Não abria A chave não entrava Sério Escorreu uma lágrima Eu sentei na porta Minha amiga sentou na porta A gente falou Por que Deus? Por que Deus? A gente tinha que descer Para falar com o homem Para abrir a porta E a gente não Não conseguia abrir Não conseguia abrir Acho que fazia uns dez minutos Que a gente estava sentada E chorando assim Porque não conseguia abrir a porta Falei Ai Jesus Não vou conseguir descer de novo Isso Ai eu falei Tá Deixa eu tentar A última vez Fui lá Tentei Consegui abrir a porta Gente Vocês não tem a noção Acho que todos os vizinhos acordaram Porque a gente começou a gritar De felicidade Para abrir a porta O Airbnb Era lindo Era uma casinha bem pequenininha Era um apartamento Bem pequenininho Então Chegamos lá Suada Fomos tomar banho E lavar o cabelo Fazer chapinha Tudo Porque a gente queria sair Tirar fotos Aí Beleza Eu não sei se isso foi no primeiro dia Ou no segundo dia Já que aconteceu isso De lavar o cabelo E fazer almoço Aí a gente foi lá Ah e antes disso A gente foi no mercado Tudo Compramos as coisas Para fazer comida Que assim Eu e ela A gente não gosta Sinto muito para os franceses E quem gosta da comida francesa Mas eu e minha amiga A gente não gosta Já tive as duas vezes Que eu tinha ido Antes para a França Eu não tinha gostado da comida Nem ela gostava Então a gente preferiu Cozinhar a nossa própria comida Então a gente Comprou as coisas E fomos cozinhar Ligamos o fogão E começa a tocar O alarme de incêndio E a gente não conseguia Desligar o fogão Ele não Esfriava Não esfriava Não esfriava A gente ligou para a mulher Ela estava Fazendo não sei o que Daí ela chamou o homem O homem subiu O homem que cuidava Lá da chave Subiu E conseguiu desligar E parou o alarme E a gente abrindo a janela Tentando ligar o ventilador Que também não conseguia Ligar o ventilador Que é a tomada Que não funcionava Aí beleza Fomos tomar banho E tal Quando a gente começou A ligar o secador Tocou o alarme De incêndio De novo E a gente não conseguia Desligar Ficou uns 10 minutos Com aquele alarme Tocando no prédio Inteiro Eu nunca passei Tanta vergonha Na minha vida Com o alarme Tocando duas vezes No prédio Nossa No meio de chapa Estou no lise Sério Foi Foi muito Muito vergonhoso Mas eu e ela A gente não acreditava No que estava acontecendo E daí a gente Ligando para reclamar Para a mulher Reclamar para a mulher E daí O cara conseguiu resolver Tudo E não tocou mais O alarme de incêndio Mas foi o sufoco Gente A noite A gente foi Para um hostel Que tinha Um bar No hostel Super legal Que era um hostel Que a minha amiga Já tinha ficado lá Quando voltamos Dessa balada De táxi Já puta da cara Que já tinha gastado 20 euros No táxi Que poderia ter andado Andando Está estar andando Chegamos na porta A porta Debaixo do prédio Estava fechada Era duas horas da manhã E a gente Não sabia o que fazer Começamos A chorar De verdade Falei A gente liga para a polícia Ou vai ter que A gente começou assim Procurar o número Da polícia O número do bombeiro O número de outro Hotel barato A gente estava Assim Surtando Ou voltar Andando para o rosto Eu já estava tipo Meu Deus Sério 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 Aí a gente conseguiu Falar com a mulher Daí ela bem assim Eu mandei um código Para você No e-mail Dizendo da porta Aí a gente foi olhar No e-mail Da minha amiga O e-mail não estava Dizendo que era Código de porta Ela só disse No final do e-mail Código tal Só que ela não disse Que era da porta Aí entramos lá Furiosa Puta com a mulher Mas tudo bem Vamos dormir Dormimos Acordamos Outro dia Fomos andando Para A Torre Eiffel Torre Eiffel Torre Eiffel Não sei como vocês Preferem falar Também falo francês Gente Tiramos um monte de foto Lá Foi muito legal As fotos ficaram Muito legais E a gente sentou Do lado de um banco E a gente ficou Escutando o barulho De rato Porque lá tem muito rato Ou era rato Ou era esquilo Eu não lembro E a gente ficou Zoando Batendo no arbusto Falando Ai esses ratos E ficamos falando inglês Zoando E tal E quando a gente Olha para trás Era um cara Muito bravo Que estava tentando Dormir atrás do arbusto E a gente gritando Enchendo o saco Batendo no arbusto Ele olhou para a gente Com uma cara muito feia E saiu dali Porque ele não aguentava A gente zoar A gente ficou muito Vergonhado Roxo azul E daí a gente saiu de lá E fomos para o bar Daí a gente foi para o Hard Rock E nisso A gente foi para o Hard Rock Conhecemos um português Super incrível Maravilhoso Ele era do Trabalhar lá Fiz amizade com ele E tal Recomendo quem foi para o Hard Rock Vai no bar E seja atendido por ele E então Na hora de voltar A gente tinha que voltar Porque senão A gente não Não ia pegar Táxi de novo Então a gente já tinha Ticket do trem Vamos voltar Antes da meia noite Pegamos o trem Para o sentido errado Ainda bem que a gente pegou O último Que era o que ia E voltava Sério Foi o desespero Porque já tinha passado Da meia noite A gente estava Ferrada Só que a gente tinha Que pegar dois Ou seja A gente pegou um E descemos A umas quatro Cinco quadras longe Porque a gente Não tinha o outro Porque já tinha perdido mesmo Mas a gente desceu Mas nos três quadras longe E fomos andando novamente Voltando para o prédio Tá Tudo bem Estou feliz Conheci a Torreia Estou amando Paris Voltamos para o hotel Feliz da vida Dormimos Que no outro dia A gente ia embora No outro dia A gente já foi descer Com as malas Porque a gente ia embora A gente tinha que fazer Check out às 11 Então Mas Descemos 10 horas da manhã Porque a gente tinha que descer Mais 40 minutos de mala E vocês acham que descer Era mais fácil? Não era Porque a mala Você tinha que descer Na sua frente Era coisa Meu Deus do céu Eu não gosto nem de lembrar Aí o que a gente fez A gente pegou as malas Fomos para a estação de trem Deixamos no locker E fomos passear de novo Na Chapa São Luizé E na E no Museu do Louvre Passamos o dia Passeando Passeando Porque ela ia voltar Direto para o Brasil A gente já estava Viajando na Europa Antes Já tinha ido para a Alemanha E a gente Foi para o Louvre Passeamos no Louvre E fizemos compras E o voo dela Era 11 horas da noite E meu ônibus Era 10 horas da noite Que eu ia voltar para a Alemanha Depois do Museu do Louvre A gente foi Para um bar Conhecemos um brasileiro lá Bartender Super legal Trocamos ideia Ficamos lá Até a hora De ter que ir para a estação E ir embora Foi muito triste Ir embora Porque Três dias Para mim não foi suficiente Para conhecer Paris A gente foi em vários parques Fomos na igreja Subimos a escada Daquela igreja grande Também Ai gente Eu não lembro O nome das igrejas Mas foi tipo A coisa mais linda Paris é um lugar Que eu recomendo Se vocês quiserem Eu vejo os nomes E depois posto fotos Falo um pouco de cada lugar Mas essa foi Para cortar os perrengues mesmo E A gente voltou Para a estação Eu vou para a estação Para pegar as malas Ela foi para o aeroporto E eu fui para outra estação Foi para outra Foi para outra Estação de trem Para pegar o ônibus Né Aí Eu tinha que imprimir O negócio Da passagem Né Mas Eu não tinha Impresso Eu não tinha impresso Porque eu falei Ai Aqui com o código No celular Passa né Todo mundo tem a maquininha Cheguei lá Não Não tinha Tinha que ter a cópia Ai A sorte Que lá No mesmo lugar Tinha A banquinha Da Da Companhia de ônibus Foi chegar lá Para imprimir A minha passagem Eu falei Moça Eu preciso entrar no meu e-mail Para imprimir a passagem Que está lá Porque eu estava sem internet No meu celular Eu já tinha acabado Minha internet Então eu não tinha como Mandar no meu celular Para o e-mail da moça Eu tinha que entrar lá No sistema deles mesmo E meu e-mail não entrava Assim Eu dizia que estava errada Eu estava Desesperada Ai Eu consegui Que ela Me desse a senha Do wi-fi Consegui entrar no meu e-mail No meu celular E mandei Passagem para ela E ela conseguiu imprimir E eu consegui Entrar no ônibus Graças a Deus E voltei para a Alemanha Gente Foi 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 uma viagem Assim que Deu muita coisa errada Principalmente o negócio Do alarme de incêndio Foi Muito Engraçado Na hora E triste ao mesmo tempo Mas Eu dou muita risada Assim Porque eu tive Uma das melhores Experiências E mais engraçadas Em Paris É uma cidade Que eu recomendo Muito E Tudo que acontece lá Você vai Vai levar para sempre Assim Foi incrível mesmo Obrigada por assistir Gente Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Da minha história Dá um like Aí gente E aí Comente também Se você Foi para algum lugar Que aconteceu Algum perrengue Aconteceu Algumas histórias Engraçadas também Para compartilhar comigo Porque eu adoro Escutar histórias de viagem E aí